Vou botar uma graspa no cafezinho aqui, Cassinho. Tá valendo. Tá valendo também, né? Tudo tá valendo. Olha a saída errada na CBF, a gol do Galo! Gol do Atlântico! A saída errada do Fernando dá um passe na cara pro Bolt, ajeitou pro Cauê, colocar pro fundo da rede. Abre o placar e a equipe do Atlântico aqui dentro de Carlos Barbosa, Cassiano, Deitos, Penezola, 1x0 pro Galo. Pois é, uma bola cruzada enquanto a equipe do Atlântico estava no ataque. Tanto que o Fernando... Vai ficando com o jogador a mais, a equipe já volta, vai fazer o segundo gol! Gol do Atlântico! Aquela famosa ducha de água fria. Chapina, o Rick, número 11. Essa teto fazia o passe do Leon Bolt. Dá uma de garçom, dá um tapa ali pro Rick, bota no fundo da rede. Amplia o Galo! CBF de novo com o jogador a mais, um soube aproveitar. 2x0 pro Galo, abre a vantagem, Cassinho. Talvez a ansiedade de querer... Tem em favor da equipe do Atlântico. Grilo tocando mais atrás! Golaço! Rick! Gol do Atlântico! Cobrança de escanteio no meio da área, ali se infiltrou o Rick. Deu um tapa na bola, ela morreu no fundo da rede. O Cassi! 3x0, Galo! Tanto que ficou no bate-boa, caiu o Peru e o Bruno Iacovino. Um deles acabou não entendendo quem ia marcar quem e o Rick não queria saber de nada. Apareceu pelo meio, deixou os dois se desentenderem e aumenta ainda mais a dificuldade da equipe da CBF que tá sendo derrotada pelo placar de 3x0. E de novo dentro de casa, olha o Bruno Iacovino, girou! Quase, quase, mas teve a falta. Vai ser marcado a quinta falta aí, Cassi. Foi, foi marcado a quinta falta, marcou lá de uma forma inteligente, cobrou rápido, recebeu o Bruno Iacovino, que finalizou. Mas aí, acabou colocando a bola pela linha de lado, deixa eu confirmar se ele vai dar andamento, vai mandar retornar. Agora saiu errado a equipe do Galo, Fernando, Bruno Iacovino, pé do rei, gol! 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 Gol da CBF! Ufa! Até que enfim, saiu o gol da CBF! Pedro Rei, tava na cara do gol, colocou a bola pro fundo da rede! Desconto em tempo a equipe da CBF, 9h51 pra terminar o jogo, Cassi! Ufa! Até que enfim, né? Quando poderia ter sido ao contrário, não é? A bola acabou sobrando, mas dessa vez deu sorte pra CBF. E aí na tabela perfeita, o Pedro Rei que entrou no lado esquerdo, acabou colocando pro fundo um gol que promete incendiar esse segundo tempo. Faltando 10 minutos pra terminar, 3 a 1 vai dando o Atlântico, mas a CBF tem que aproveitar as faltas agora, hein, Vini? Isso mesmo, tem que ir pra cima na equipe do Atlântico pra tirar mais um gol, aí sim! O ginásio da CBF tem que vir abaixo pra torcer pra equipe laranja, é? Olha a bola com o Pedro Rei, faz uma jogada ali em cima do Rio, chama no Peru, domina a bola ali o Fernando, sai com ela, aí! Fernando, pé na direita, ele, o João Paulo, goooooooool! Desceberate! Fernando! Rei na cobrança, 3 e 52, tem um pra passando, Fernando, golaço! Goooooool da CBF! O Fernando assomou uma bicuda na bola, ela morreu no fundo da rede! Deixa tudo empatado, o segundo dele, o terceiro da CBF, tá tudo igual agora, Cassi! O laço, né, um gol de placa, ele pode ter errado no primeiro tempo quando...